Música Bendito seja Deus, Pai do Universo Criador Pelo Pai que nós recebemos Pode nascer com amor O que me trabalha Nas eternas produzir O trabalho multiplica as mãos Que nós vamos levantar Música Bendito seja Deus, Pai do Universo Criador Pelo fim que nós recebemos Pode nascer com amor O homem que trabalha Deja Deus, Pai do Universo Criador O trabalho multiplica as mãos Que nós vamos repartir E nós participamos Na construção do mundo Que jamais despreza Música O homem que trabalha Traz a janela produzir O homem que trabalha O trabalho multiplica as mãos Que nós vamos repartir Que nós vamos repartir Vem de que seja Deus, Pai do Universo Criador Pelo Pai do Universo Criador Pelo Pai que nós recebemos Pai do Universo Criador Pai do Universo Criador Pai do Universo Criador Pelo Pai do Universo Criador Pelo Pai do Universo Criador E nós vamos repartir O homem que trabalha Traz a janela produzir O trabalho nos implica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha, nós sabemos que o trabalho nos implica os dons que nós vamos repartir.